oi pessoal tudo bem com vocês é vamos continuar hoje nós vamos é desenhar o mike pra quem não conhece o mike ele é o irmão mais velho do mike lino bora já bora lá ok vambora não é que é assim não me julgue eu tô dizendo com uma mão só não consigo segurar em nada aí agora eu tenho que fazer o seguinte tem que desenhar assim mesmo eu tenho que desenhar assim mesmo desse jeito assim eu vou assim joga assim desenho assim assim bom pessoal escreve nos comentários qual você mais gostou um ou dois ou três se você gostou de todos coloca aí eu gostei todos se você gostou sei lá nesse último aqui desse do meio desse primeiro aqui sei se esquece nos comentários esse foi o vídeo espero que tenham gostado deixe seu like se inscreva no canal e tchau uuuuuh